Dinha, minha filha, alô, alô, olha onde é que eu estou, adivinha, estou nos Alpes suíços, estou na Suíça, olha pra tudo isso, minha filha, tá nevando, olha, tá nevando, tá nevando, mãe, seu patrocinador não vai te trazer esse ano, né, porque o patrocínio tá fraco, tá, xaria, tá pobre nada, ela comprou uma casa aqui na Serra da Estrelogia, olha quem tá aqui, Dinha, tá rica, tá milionária, olha quem tá aqui, mãe, que eu vim trazer pra congelar um pouquinho, Beijo pra senhora, queria que a senhora estivesse aqui, mas só ano que vem agora, tá, beijo grande, aproveita aí a vista, que é pra senhora aproveitar e ver essa coisa linda que é. Ah, já agora deixa eu apresentar o Paulo, que mora lá em casa também, que é um amor de pessoa. Olá, tudo bem? Paulo, Dinha, dá um beijo pro meu pai, seu Jorge. Um abração, seu Jorge. E pro meu irmão, o Jorginho. Jorginho, um abração, olá eu. Dá um beijinho pro Jorginho também. Ah, beijinho, Jorginho. Tchau, Dinha, um beijo. Olha aí, aproveita mais um pouquinho da vista. Olha o ojo. A tripa lá. Olha o ojo, Tô, mãe. Tchau, Dinha, um beijo. Ah, ok, então vamos fazer outro vídeo.